Música Quando lançou o novo C3, a Citroën determinou metas para o novo veículo. O desafio principal era manter o bom número conquistado pelo automóvel da marca. Quando nós pensámos em substituir o atual C3, como sabe o atual C3 foi lançado em 2003 no Brasil e foi um campeão de vendas, nós vendemos 240 mil unidades. Porque ele foi o carro que lançou a marca aqui para níveis de volume que a marca não conhecia. A marca tem cerca de 20 anos no Brasil, os primeiros 10 anos fê-los com carros importados e este foi o primeiro lançamento no mercado nacional e foi um lançamento marcado. O C3 é a história da Citroën recente. No mês de agosto, a Citroën emplacou 8.073 unidades, o que representou um crescimento de 21,95% em relação a julho. Em agosto, foram emplacadas 1.156 unidades do novo Citroën, que somadas às 2.744 unidades do C3 atual, totalizam um volume de vendas de 3.900 unidades e uma participação de marca de 7,35% do competitivo segmento de compactos premium. Com certeza, o mês de agosto foi um mês fantástico no ramo automobilístico, devido também à grande expectativa dos consumidores, dos clientes, em relação ao fim do IPI. Esperava-se que o IPI fosse ficar realmente até agosto, mas o IPI foi prorrogado e a gente vai continuar também com esse ritmo acelerado de vendas até o final de outubro. Os novos atributos do C3 ajudam a impulsionar as vendas. O carro é fantástico, é um carro belíssimo, é um carro com tecnologia de ponta, com aquele para-brisa Zenit, com a tecnologia Zenit. Quer dizer, é um carro que veio mesmo para mudar tudo o que tem hoje no mercado. Ele é incomparável. Você vê o C3, você se apaixona, né? Tem aí no estoque? Tem, tem aqui no estoque. Caso não tenha, a gente pede, leva alguns dias para chegar, mas o cliente não deixa de sair com o seu C3 2013, zero quilômetro. O SUV compacto Aircross e o urbano C3 Picasso, que acabam de receber novos motores e uma série de evoluções em sua gama 2013, também tiveram bom desempenho. O C3 Picasso é um carro que veio agora com 2013, com essa nova motorização na versão GLX 1.5, quer dizer, é um carro bastante econômico, é um carro muito versátil, preço bastante atrativo também, que é um carro de 51 mil reais, quer dizer, mudou o design de rodas, mudou algumas coisas, que o carro ficou bastante bonito mesmo. O Aircross tem uma diferença em relação ao C3 Picasso, porque ele é um carro mais voltado para o segmento mais esporte, é um carro que vem com a motorização toda ela 1.6, pode vir câmbio mecânico, câmbio automático, e também a linha 2013, ela está muito bonita. Outro destaque de vendas é o DS3. O DS3, ele é um carro fantástico, é para quem gosta de um carro esporte, é um carro com a motorização 1.6 BMW, 165 cavalos, turbo, é um carro que veio realmente para mudar o conceito de carro esporte, né? É um carro que fica na faixa de 79.900 até 83.000, dependendo do modelo dele. É um carro que está dirigindo a um carro que vem com a motorização do C3, mas de 30.000, dependendo do modelo dele. Eu vou te dar um carro que vem com o carro que vem com o carro, é um carro que vem com o carro para o carro. Eu vou te dar um carro, que vem com o carro em tecnologia, eu vou te dar um carro que vem com o carro. Tchau.